Treino, ajustes, foco, tem jogo clássico chegando. Pato e Marreco já se enfrentaram 25 vezes. São nove empates e oito vitórias para cada lado. É um clássico e quando se fala nessas duas equipes juntas em quadra, sabemos que é um jogo bem diferente. É outro nível. A diferença é a atmosfera, a gente sabe que é uma rivalidade de cidades, as equipes, enfim, mas eu acho que assim, não dá para levar isso para dentro da quadra. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de serimento contra quem vai jogar. A gente sabe o que é que o Marreco representa, o que é que o Marreco, que tipo de maneira que marca, que ataca. Eu acho que no jogo contra o Marreco a gente precisa não errar, ao mínimo possível, se quando acontecer esse erro a gente consiga acertar ou corrigir o erro do companheiro, para que a gente tenha sucesso na partida. O ala, Jackson Samurai, vai jogar o seu primeiro clássico das penas, assim batizado pelos torcedores. Muito feliz de poder jogar esse clássico, já ouvi há alguns outros anos sobre essa rivalidade que existe entre o Pato e o Marreco. É feliz de poder estar defendendo as cores do Pato e tenho certeza que a gente fará um grande jogo. O fixo Rangel já atuou também no Marreco. É a sua terceira passagem pelo Pato. O jogador define muito bem o que é o confronto entre as duas equipes do sudoeste do Paraná. O clássico por si só já diz tudo, a gente sabe toda a intensidade que existe dentro da partida, tudo o que envolve, todas as situações dentro e fora de quadra. E nós precisamos estar 100% focados, né? É um campeonato dentro do campeonato, onde além de vencer e buscar as posições acima na tabela, a gente existe esse confronto direto diante do nosso maior adversário. Pato vem de duas derrotas seguidas no Paranaense. Foi uma semana muito difícil, a última semana, onde nós não conseguimos transformar o nosso suor, o nosso trabalho do treinamento em vitórias no dia do jogo. E, consequentemente, a derrota, se bem aproveitada, se bem analisada, ela te traz muitos ensinamentos. E é em cima disso que a gente vem focado diante do Marreco, colocando em prática tudo aquilo que não conseguimos na semana anterior. Já virou a página, já é um novo momento. A gente vai nos doar o máximo para conseguir essa vitória, que a gente está precisando até para a gente buscar uma confiança maior para o mata-mata da liga. Então, a gente sabe que é muito importante, ainda mais dentro da nossa casa, a gente vai tentar conquistar esse resultado positivo. O jogo estava agendado para as 20 horas, passou para as 17. Foi um acordo entre os clubes. A federação entendeu que sim, por conta do feriado. A partida será no ginásio do Olivar Lavarda. Será o jogo 26º entre as duas equipes. empatadas em número de vitórias, 8x8. Como será essa edição? Será que prevalece o empate ou alguém larga na frente? Em algumas horas, vamos saber o desfecho de mais um clássico, que sem dúvidas, entrará para a história dos dois clubes. Esse jogo é válido pela 21ª rodada da 1ª fase do Paranaense Ouro. A gente vai jogar esse jogo estadual, possibilitando a gente ficar ganhando, ficar entre os quatro. Últimas informações. Cabriuva está de volta após cumprir suspensão. Matheus é dúvida por conta da lesão sofrida anteriormente. Jé está fora. Foi expulso no último jogo. Por isso, está suspenso. Tchau.